E se apegado experiente, Leandrinho DJ e Leozinho Costa, nova sensação Eu sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu E sente saudade da minha cama, e o seu amor sou eu Eu sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu Agora você quer voltar, depois que me perdeu Sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu E sente saudade da minha cama, e o seu amor sou eu Eu sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu Agora você quer voltar, depois que me perdeu Mas não vou cair na sua jogada, eu vou seguir minha vida sem ti Eu vou encontrar um novo amor, que me faça feliz Vai ficar chupando o dedo, e vai lembrar que eu fui seu nego Depois que eu encontrar um novo alguém, vai ficar enxugando o gelo Vai ficar chupando o dedo, e vai lembrar que eu fui seu nego Depois que eu encontrar um novo alguém, vai ficar enxugando o gelo Eu sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu Eu sei que tu ainda me ama, e tu nunca me esqueceu Agora você quer voltar, depois que me perdeu Mas não vou cair na sua jogada, eu vou seguir minha vida sem ti Eu vou encontrar um novo amor, que me faça feliz Vai ficar chupando o dedo, e vai lembrar que eu fui seu nego Depois que eu encontrar um novo alguém, vai ficar enxugando o gelo E vai ficar chupando o dedo, e vai lembrar que eu fui seu nego Depois que eu encontrar um novo alguém, vai ficar enxugando o gelo E é isso aí menino, quem espera em Deus um dia alcança Quem desistiu ficou pra trás, mas quem persistiu avança